fazer da gente mano essa da gente é top vai que já vou peraí deixa eu arrumar meu segundo olho aqui aí só uma hora meia hora para arrumar usa aparelho na usa óculos cara de nerd é preparação é eu gravei tudo e até onde eu não postei nada eu gravei eu gravei tudo e o botão do botão do IA agent, ULP, eles o chamaram ele foi visto com algumas pessoas muito ruins, faça os atletas que enviam seu telefone enquanto eu monitorarei vários canais ULP não foi apenas a investigação dessas caixas, você sabe o que mais ele estava em cargo? o que mais ele disse? o IAEA tem trunco na costa do sul, eles não podem se ajudar a se ajudar a se ajudar a vender esses cêneros que vêm vendendo roxas para fazer suas linhas de guerra ah? o que? 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 Eu gosto de ficar assim, silencioso Dá até então Não, acho muito bom pra ir andar com esse barulhinho Tipo, faz só o barulhinho de nada, só pra cima O local do meu irmão é silencioso, mas quando ele pisa, faz um barulhão É um Susan O primeiro aqui é meu, deixa que eu pego aí É mendigo? Mendigo? Seu pai tá aí? Não Não Se eu dormir até tarde Se tá aqui, eu já ia dormir Tava terminando de gravar Horizon Mas poxa Mas ai dois pegar o microfone? Ah? Mas ai dois pegar o microfone? A Ai. Ai, Carol? Ai. Ah, porque? No, não vou cair pra vir. Ai, Carol? Vai lá de bom. Não vem tipo agora, né? Tudo, tudo. Amo, caro. Acil. Acil. Gravo. Para. Gravo. Eu acho que ele tá meio barulho do que você quer, né? Keep taking down those dealers, and someone's gonna lead us to that missing agent. Tá bugadão pra mim, mano. Tá bugado demais, mano. Ué? Um cara tá meio bicicleta pra mim, mano. Então? Eu passei, vem, vai, mano. Crema? Mano, depois eu olho tudo aqui, velho, pra ver como é que cara tá julgado, mano. Cheguei bom cara, tá no baratinho, o cara foi reto, mano. Esse cara tá bravo, mano. Que tal, mano. Que tal, mano. Que tal, mano. Tá pegada. Tá pegada. A bala nela, caralho Caralho tem que invadir a casa Espera eu então É nova essa casa aqui Que louco Espera ai Espera ai Vou apertar a pausa Podia que minha mãe criar um jogo e vai ter pausa Deu o largo É Tá porra Olha ele aqui Já chegou? Claro Agora Veja Agora Veja Eu não posso forçar Entra na casa e vou me deixar casar É 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 E aí Entra em Pira o que? Pira em Pira Ai Pia que? Pira em Pira Olha o que é de barra de linha Ah um monte Na Pira caralho Olha o Drift Tomou Só faltou acertar Aqui é a terra Ah um monte é o Pira 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 o que? Pira de Pira Deve ter falizado já Um minuto Pira 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 ali Pira Pira Deu um chart de 4, que tava ruim, tava dando pra atualizar.